Bora lá. Estou pronto, então bora. A largada é foda, a largada sem controle de tração é muito foda. Muito foda. Aff, imagino, velho. Muito fácil rodar. Você não pode acelerar. Ah, já me bateram. Ah, não. Eu tava tentando estabilizar o carro, me bateram. Bom, beleza. Pelo menos eu segurei todo mundo um pouquinho. Virtual Safety Car. Seria bom se virasse full. Ok, nós podemos levar você para a esquerda. Já reduzi, cara. A largada é muito foda, muito foda. Como que tá o carro? Não, quebrou o bico completo. Vermelhão. Vou segurar os caras então. No final, estamos indo verde. Não, vai acabar. Ah, não dá mais pra segurar. Relaxa, relaxa. Tranquilo. Faz sua corrida aí que a minha vai ser diferente. Não, não dá mais pra segurar. Vai ser difícil segurar aqui o deus. Mas eu não vou pegar ele e lutar muito não. Se ele passar, passou. Não, não, cara. Luta aí, velho. Deixa o cara passar não. Ele tá brigando comigo. É verdade. Então eu vou bater nele. E aí ele se caga todo. Se bem que tá atrás de mim é o Verstappen, não é o Hamilton. Boa. Será que mais alguém se quebrou quando bateu em mim? Ah, deve ter, né? Deve ter alguém esse cagado todo. A pessoa encostou em mim de lado, né? E me jogou pra parede. Não foi culpa dele, foi culpa minha. Eu tava tentando estabilizar o carro e o meu carro saiu de lado e entrou na frente de alguém. É só eu mesmo. A equipe esperou entrar nos boxes pra sair com as coisas, mano. Ah, sério? Você não deu o aviso pra eles de que tava entrando no box? Sei, muito antes. Assim que eu bati eu já dei o aviso. Completo, vá agora. Ah, vou ter que pegar uma essa largada agora. Tinha esquecido que a largada é bem difícil. Só tem uma coisa que a gente tá vendo, né? Efetivamente, né? O pessoal dos treinos, ao final do treino, treinar a saída, né? É. Ô caralho, mas rodei? Por quê? Porque sei lá, porque acelerei demais. Mas rodei no lugar que eu não tava acostumado. Acho que o pneu médio demora mais pra esquentar. Cara, esse F1 2022, quando sair, esse lance de sair do box deve ser bem zoado, hein? Porque os cobertores têm menos temperatura, né? É. O pneu vai tá mais frio, vai ser... Se eles refletirem isso daí no jogo, vai ser bem foda. Eu acho que eles vão. Caralho, mano. O negócio aqui... Até soltou. O... O negócio do... O volante da mesa. Ups. E tá dando pra jogar? Não, ele... Não, não. É só um botão que ele... Ele... Estende e abaixa. Não, ele... Ele não soltou, não. É... É que eu fiz muita força aqui. Ele... Acho que... Meio que saiu do lugar. Já tá tudo bem. Tá difícil controlar o carro com esses pneus médios aqui. Depois que meu cérebro meio que acostumou com os macios. E aí? Qual que vai ser a sua estratégia? Você foi com o médio agora? É, ele falou médio e duro. Fazer uma troca obrigatória. Ele falou médio e duro. Daqui pra frente. Só uma parada. Só mais uma parada. Mas eu tô 52 segundos atrás da galera. Porque eu rodei duas vezes já. Tudo bem. Faz parte. Faz parte da adaptação. Ou não. O DRS está sendo enabado nesse lab. Agora tem o DRS, hein? Você está com ele em um segundo tempo atrás. E no DRS. Caralho, vocês abriram pra cacete do resto, vocês três. É, ele tá bem grudado em mim, viu? O Vettel teve que parar. Aconteceu alguma coisa com ele também. Ou ele rodou, sei lá. Você de mim? Ele tá na minha frente aqui. Você de mim? Ele tá na minha frente aqui. Estou indo para pegar os seus assuntos. E foram caras. E era de todos os seus assuntos do que eu não quero. Estou indo para pegar os seus assuntos. E agora, esperamos um pedaço. Ele tá no mesmo. Tchau, tchau. 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 Cara, que raiva Que desgosto Cara, ninguém parou no box, só eu Vou ver se eles estavam mais aptos que você Vou ver se eles vão chegar em mim Só tem décimo Mas tá no bolo? Não Não exatamente no bolo Porque Quatro segundos o cara na frente E cinco atrás Sim Eu prefiro assim Eu sempre faço merda dentro dos boxes Eu sempre faço merda dentro dos boxes Bom, por enquanto o Max e o Lewis não chegarem não Ou seja, você não tava segurando eles Uma nova estratégia está disponível no MFD Compreendido? 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 Ele me mandou parar pra colocar a média no final Agora, acabou de mudar É Talvez eles vão pra estratégia de uma parada só Se não tivesse rodado tantas vezes Eu teria alguma chance ainda De me recuperar na corrida agora Tanto que eu rodei Ah, um deles parou agora Não sei quem Eu também não sei quem Parou uma galera Deve ter sido o Lewis Ou o Max Quem tava na frente eu acho Sei que eu voltei na frente Sim Cara, fiz um drift da... O Hamilton ficou com duro Vai até o final Ah, quase Quase que fiz um drift da hora Que voltei na frente deles Foi muito certo o começo do drift Aí você ouviu O Hamilton colocou duro Vai até o final Ele não conseguiu atrapalhar o Max Talvez um pouquinho Você tá muito longe dele? Quer dizer Ele tá muito longe de você Ou ele tá perto? Calma que eu vou fazer a curva Agora eu já descubro Tem que ver se ele vai colocar... 4 segundos Você vai colocar o macio no final, cara Você vai arrepiar Vamos lá Max, parou agora Meu Deus, sei lá Não parou do primeiro Foi o Max agora, né? Você falou Acho que sim Deixa eu ver É Tem que fazer voltas muito boas Pra compensar essa parada mais minha O Verstapp também colocou duro Filhos da putas Vai Cada rodadinha dessa que eu dou Eu perco 10 segundos Nem lembro mais Quanto que eu consigo ganhar por volta deles Exato Porque eu tô com um pneu melhor, né Então, você vai ganhar agora E na hora que você parar pra colocar o macio, você vai ganhar muito mais A corrida foi bem solitária, o único carro que vem na minha frente foi o Max me passando Eles mantiveram a posição? Mantiveram E nessa volta aqui não abri nada Não abri nada Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon Os caras tão brigando aqui na minha frente Aqui na minha frente Lá, bem lá na frente É, bem lá, lá na frente Sim, 45 segundos lá na frente Bom, essa volta aqui é abrir 08 Eu acho que quando você pegar o macio, cara Você vai compensar bastante do tempo que você não ganha agora Eu não sei quanto tempo perde nos box Mas uns 25 segundos pelo menos Minha parada no box deve ser na volta 20 Ou 21 É a galera do médio, né Caramba, a galera do médio dura 14 pneus 14 pneus, 14 voltas, muito bom Mas aí eles vão ter que colocar duro É Porque não vai rolar um soft Colocar duro Fazer ping, lanço botas O com Foi você? Foi eu Eu tô tentando voltar, não consigo Vou atrapalhar eles um pouquinho Não, fica de boa, cara Não, mas não foi nem que eu quis atrapalhar Pra eu voltar pra pista eu tinha que atrapalhar Tá bom que agora eu vou andar com alguém na minha frente pra ver como que é É, vai ter referencial Sim IDRS, olha só Opa, primeira vez, né Essa é a primeira vez que eu tive caos na minha frente O que é que ele derreça aí, né Segundo tempo, eu tô com o segundo ponto É, acabou de falar pra eu mudar a estratégia Colocar macio Isso Agora me devolve Não entendi Ele pediu pra você pra que volta 20 Eu acho que a 21 seria mais adequado, mas No final o pneu vai estar bem moído Eu dei nove voltas Mas o pneu já tinha uma história, né Já tinha 5% É E com nove voltas eu cheguei a 50% É, não é ruim então É, não é ruim então Nossa, uma reta eu pego também mais alto que eu Se eu tirar ele da prova, vocês dois empatam, né Verdade Não, eu ganho uma mais porque eu terminei a prova Eu vou cuidar pra não tomar punição Se bem que eu não sei que... Eu tenho que passar Ah, eu já tinha passado no final da reta Eu achava que era o mesmo detector Ah, Hamilton Bati nele Mas ele prosseguiu pelo que eu vi Não, não, ele me passou de volta Ele entrou na minha frente na freada E eu bati o bico nele E o bico, como tá? Amarelinho Mas eu tava na hora de entrar nos boxes também Dá pra você colocar médio e ir embora, velho Mas já era a estratégia Caralho, tem um buraco aqui entre o Gasly e a primeira Ferrari Que eu acho que é o Charles É, tem um bom buraco Ok, a gala de frente é 43.2 segundos Cigado Cigado A instância do carro da frente é que são 43 segundos Tudo vai mudar agora Já ficando parada Perder mais Um tempão O Gasly tendo por volta Se for a segunda parada dele Ele vai colocar médio Provavelmente Que ele já tá de macio, né? Ele tá no meio do bolo Reloce, reloce A polícia, pera, eu podia voltar no meio de um grupinho de carro Voltar no meio de uns carros espalhados, eu não acho Ou não Voltar no meio do grupo Voltando atrás do Alonso, é isso? Voltando atrás do Alonso, é isso? Voltando atrás do Alonso Ah, atrás do Alonso We're not racing the car behind Let them pass when you can Provavelmente Voltando atrás do Alonso Tá dentro do Alonso Como é Voltar no meio do a 就是說 Vão O que eu dei o resto do nosso? Boa. Quer ultrapassar? Não, está reto. Ele está de duro. Nossa, eles estão bem mais rápidos de reto, porque eu acho que o meu setup está bem ruim para reto. Dei 10 voltas e abri só 5 segundos. 5? Quanto estava antes de você entrar? Comecei com 3.8, eu acho 3.7, 3.8. E agora está 8.1. Espera um pouquinho, deixa eu ver quanto está. Já está na hora de parar? 8.8. Não, na próxima. Ou na outra, estou com o pneu mais gasto, 32%. Dá para segurar mais um pouco. Pensa que quanto mais demorar, menos voltas tem para passar eles também, né? É. Deixa eu ver como está o buraco aqui. Ah, acho que eu volto em terceiro mesmo. Ah, sim. A bala vai se ultrapassar também. Então, por isso que eu falei. Quanto antes de você parar, mais tempo você tem para passar, né? Ah, estava fazendo uma volta boa, cara. Rodei. É, acho que eu volto ali para o box mesmo. Ele não fez gol assim aqui, não. Não? Não. Vou nessa volta mesmo. Agora sim, voltei no meio do bolo. Ah, eu tomei um pênalti de blue flag, sendo que eu estava mais rápido com os caras e passei ele na curva. Muito injusto. Muito zordo. O pneu aí também. 10 segundos mais. Atrás deles? 11. É. 6 atrás do Hamilton. Esse pneu aí se tira rapidinho. Nós não estamos correndo o carro de trás. Deixe eles passar quando você quiser. É, a gente não está correndo com o carro de trás. A gente está correndo com o carro da frente. Está respondendo o Jeff? É. Ele está me falando, você não está disputando com o carro de trás. Não, não estou mesmo. Eu abri dele, estou disputando com o da frente, que eu estou chegando mais rápido nele. Meia volta, tirei em um segundo. O negócio é deixar os caras me passarem e depois eu começo a andar normal. Mas tudo bem, passou pelo mundo. Só uma zepina me passou. Está muito atrás do resto. Impressionante. O Schumacher está aqui brigando com as Williams e com o Giovinasa, sei lá. Ficou para trás. Você viu uma estatística de que o Schumacher vai ser o carro que, o piloto que mais bate o carro em dois anos seguidos? Se ele manter a média aí do que ele está fazendo? É, esse ano ele estava batendo bastante mesmo. Mais que o Latifi, caralho. É. Achei impressionante isso. Realmente. Realmente. E aí, está atirando bastante? Cabal, já vi que você chegou no Lewis. É, cheguei no Lewis já. Chegando no DRS dele. A Lewis não vai ter como você me segurar, não. Na reta está bom de velocidade comparado a eles? Pô. Pô. Agora o Versace está 5 segundos na minha frente. Ah, tranquilo, cara. 8 voltas. Tá. Tá. Amém. Ah, essa curva aqui é foda, cara. Não posso acelerar. É a segunda perna do... Da primeira curva. É. Olha só, tu no treino, você não foi tão ruim aí. Acho que é porque eu mal corri de médio, né? É, tem isso também. Se você disse como eu tô com medo de pisar, assim, tô demorando pra acelerar, assim, várias curvas, cara, dá até desgosto. Naquela... Depois do muro, né? Na curva do muro, na saída dela, eu demoro muito pra acelerar. Vamos no final da reta, né? Já que eu rodei tudo várias vezes. Ah, qual mais? Aquela de lenta, aquela de baixo nos adiantes do muro. Também. Na saída daquela ali. Acho que é a mais lenta daqui da pista. Mas eu tenho uma errada. É, se de maneira geral, com várias curvas, você sofreu bastante aí, sem o controle de tração. É lógico, quando você pegar o jeito, velho, vai ser... você vai ficar imbatível, mas até lá... Cara, é assim, eu pesquisei, né? Dicas de como pegar a manha de tirar o controle de tração e tal. É prática. Quanto mais você praticar, mais você acostuma. Então... O Jeff ta falando que faltam 5 voltas de combustível, ta bem, vai mudar muita coisa não Absolutamente nenhum controle sobre isso né O Jeff tá falando que faltam 5 voltas de combustível, ta bem, vai mudar muita coisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, é. O que é melhor que tem um problema só? Tem vários, pequenos. Bom, agora eu posso economizar carro. Não tem que acelerar tanto. Tchau, tchau. 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 Mas eu rodei na saída, num lugar que eu normalmente não rodo não. Eu tô te vendo. Pega o Hamilton. Mas ele não acabar e aí vocês empatam. É a última volta. Eu não tenho que fazer mais nenhuma volta. Sofrimento. Ah, é verdade. Você não tem que completar mais uma volta. Tudo bem. Alonso, o melhor piloto. Realmente. Não sei que posição que ele largou. Uma maravilha performance do McLeod. E olha isso. Eles estão fazendo... Ai, minhas costas. Você não é mais o mesmo cara, né? Acho que troquei. Não lembro. É, mas eu não lembro de ter selecionado esse cara, não. Ah, mas a minha melhor volta foi melhor que de todo mundo. Só a sua que foi melhor. Bem melhor, claro. É, mas eu troquei pneu no final, né? Não, mas mesmo assim. Tipo, eu... Esses 85%, se for assim a próxima corrida, se for parecido com isso... É, tá muito fácil. 85% de fato não é nem um pouco competitivo, porque você foi muito mais rápido que todo mundo. A gente sai esse que te ferrou, hein? Hã? Não, não foi culpa dele. Foi culpa minha. O jeito que eu... O jeito que eu tava tentando controlar o carro, meu carro tá completamente desbalanceado e aí... Salvar replay, hein? É, já salvei. Não, foi o... Eu bati no Gasly e o Sainz bateu em mim. Cadê? Deixa eu ver a posição inicial do... Alô, se largou... Ah, não. Não funciona, não. Largo em décimo. A classificação de pilotos isso aqui. Não, não. Largo em décimo. Entra no... Largo em décimo? É, no Race Director lá em Driver, você vai ver quantas paradas e posição do grid. É verdade. É verdade.